Bom! Hoje é dia de mais um vídeo de professores que o mineiro não pode ter. E esse é o sétimo vídeo dessa série de professores que o mineiro não pode ter. Se você não viu os outros vídeos, eu vou colocar o link na descrição desse vídeo aqui e no primeiro comentário que vai ficar fixado. Então se você não viu os outros seis vídeos, você pode ver clicando nos links que vão estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário que vai estar fixado. Só lembrando que, óbvio, que os mineiros podem fazer essas profissões que eu estou fazendo, mas isso é uma brincadeira. Porque tem gente que tem um ou outro comentário, tem gente que fala Nossa, você está falando que o mineiro não pode... Pode, lógico que pode, mas é uma brincadeira. E a profissão que o mineiro não pode ser de hoje é a profissão de agente de viagens. O mineiro não pode ser agente de viagens porque a noção de espaço e tempo do mineiro é completamente diferente do resto do Brasil. As pessoas têm uma noção de distância e de tempo completamente diferente da noção que o mineiro tem. Então às vezes o cliente está planejando um tipo de viagem e o mineiro está oferecendo outro tipo completamente diferente. Eu queria fazer um tour aqui em Minas que eu conhecesse o estado, mas que eu não precisasse ir para muito longe. Nesse pacote nós vamos conhecer uma cidade de Minas. A primeira delas é Barbacena. Mas aí é muito longe, não? Nada só, é logo ali. Gurinha mesmo não está lá. De Barbacena a gente vai para Carmo da Mata. E aí não é longe, não? Não, senhor. De Barbacena você segue reto toda a vida, vai chegar lá em Cláudio, Carmo da Mata, Oliveira. Aí de Carmo da Mata a gente vai para Paz de Minas. E de Paz de Minas nós temos que voltar correndo para BH. Porque se eu vou em Confins no outro dia de 8 horas da noite, aí temos que acordar cedo porque Confins é longe demais da conta, senhor. E tem que acordar cedo para não agarrar lá na Cristina e Machado. Outra razão para o mineiro não poder ser um agente de viagens é que na hora de vender os pacotes o mineiro tem um pacote bem específico para você que quer conhecer Minas Gerais de verdade mesmo. Você que quer viver um dia como mineiro. Então esse pacote de viagens na cabeça do mineiro é muito raiz e muito real. Talvez o turista não esteja muito preparado para a experiência que ele vai viver. Eu queria um pacote de viagem que eu conhecesse Minas, que eu vivesse um dia de um mineiro. Esse pacote que você quer é o dia para você viver um dia igualzinho ao de um mineiro. A gente vai tomar café lá na casa da minha tia, mas o café no hotel é de graça. Uai, na casa da minha tia também. E eu duvido que esse hotel aí tenha uns biscoitos polvilho, melhor que a minha tia faz. Às 3 da tarde a gente vai para 3 da tarde? Mas a gente não ia só tomar café na casa da sua tia? Pô, dó. Se você vai na casa da minha tia e não vai tomar café, conhecer os primos, comer um lanche, almoçar, ajudar lá nas vasilhas, pôr comida para os bichos e comer um doce sob mesa. Aí depois, umas 3 horas da tarde, nós vamos para a praça para conversar fiado, jogar um truco, tomar um golinho de alguma coisa. Porque à noite nós vamos para a casa do meu tio, que lá vai ter um churrasco. E aí até melhor você desmarcar a viagem no outro dia, porque é lagar mesmo, lá não tem hora para acabar não. E esse pacote serve tanto para o interior quanto para a capital, para toda Minas Gerais. Porque Minas Gerais é muito grande, então tem cidades com culturas completamente diferentes, mesmo todas ainda mantendo a base do mineirês. Mas é totalmente diferente você estar no interior ou estar na capital, por exemplo. Esse aí é o pacote do Belo Horizonte. A gente vai acordar às 6 horas da manhã, passar um café, tomar o café, comer um pão de queijo e ir para a estação no Paraná e esperar os 5106. Aí vamos sobreviver nos 5106, subir Bahia, descer floresta, dar um pulinho na Cristiano Machado para ficar agarrado no trânsito. Você vai viver o dia igual de um belozontino. Vamos comer na pastelândia, passar no centro de BH e desviar do povo que compra ouro e vamos na drogaria Araújo. Drogaria Araújo? Para comprar remédio? Não, só. Comprar um sofá. E se o agente de viagens não souber falar inglês ou o idioma do turista que esteja querendo comprar aquele pacote, as coisas vão ficar ainda mais difíceis. Porque não existe idioma mais difícil do que uma mistura de inglês com mineirês. Você não fala português. Nós vamos em cidades. Conhecer. 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 These cities. Bird SN. Air, Water, Smile. Uberland. Uberteb. Mouth and Grape. St. Lake City. Alman Air. Little Robert. Seven Lakes. Horn of Train. Clear Mouse. Ent. Forgives. Steps. Sponsorship. Pepper. Happy Landing. Big River of Snows. With Hands. Pains of Indaiá. Little Hangover. Little Crush. Stop of Girls. Dunk of Girls. Light. VAR. E o inglês no mineirês tem algumas semelhanças, pequenas semelhanças que podem causar uma confusão ainda maior. You don't speak português. No, no. Uh, uh, Google Translator. Deixa eu traduzir aqui. Aqui tá dizendo... We can't go today. Why? Ah, você fala mineirês? What? Não. What eu não conheço. Eu conheço why. Why. So. Então é por isso que o mineiro não pode ser um agente de viagens. Você já viu aqui que o mineiro não pode ser Uber, não pode ser médico, não pode ser professor, não pode ser psicólogo, não pode ser narrador de futebol, não pode ser atendente de telemarketing e não pode ser agente de viagens. Já brincaram nos comentários perguntando, cara, desse jeito o mineiro não vai poder trabalhar de nada. Lógico que pode. Principalmente se você for mineiro pendendo pra outro mineiro. Aí vocês vão se entender perfeitamente. Se não for outro mineiro, se vocês tiverem esse choque de culturas, calma que com jeitinho mineiro tudo se resolve. Se você gostou do vídeo, manda pros seus amigos no WhatsApp, vai lá no grupo da sua família no WhatsApp e manda pra eles. Se inscreve no canal, dá o seu joinha e ativa o sininho. Não esquece de se inscrever no canal, porque tem muita gente que assiste o vídeo e não tá inscrito no canal. Então às vezes você acaba perdendo alguns vídeos porque você não tá inscrito. E ativa o sininho que aí chega notificação no seu celular também. Obrigado por ter assistido mais esse vídeo. A gente se vê nos próximos. Valeu, galerinha. Tchau.